O corpo de um homem de 33 anos que estava desaparecido desde o dia 28 de setembro foi encontrado no sábado na zona rural de Juiz de Fora. Ele estava em estágio avançado de decomposição. Eu volto a chamar então a Maria Natália ao vivo, que vai trazer mais detalhes sobre essa ocorrência. Maria, fala pra gente aí até o momento que se sabe o que aconteceu, hein? Tiber, é o seguinte, a vítima foi identificada como Reinaldo Moreira Campos Júnior de 33 anos, natural de Lima Duarte, na zona da Mata. O corpo dele foi encontrado bem próximo a uma pedreira que fica na zona rural de Juiz de Fora. E quem encontrou o corpo foram funcionários da pedreira que chamaram a polícia logo em seguida. Segundo os bombeiros, o corpo estava em um estágio avançado de decomposição e também em um local de difícil acesso. Bom, Tiber, devido a esse estágio avançado de decomposição, não foi possível ver se no corpo havia sinais de violência. Bom, mas de qualquer forma ele foi levado ao IML. A informação do boletim de ocorrência é que um familiar conseguiu reconhecer a vítima pelas tatuagens que ele tinha, tanto no peito quanto no braço. Bom, a informação, pessoal, é que ele estava desaparecido desde o dia 28 de setembro, na manhã do dia 28 de setembro. E o boletim de ocorrência foi registrado no dia 30. Bom, ainda segundo a APM, próximo ao local onde o corpo estava, um carro foi encontrado, mas não há informações se esse veículo era ou não da vítima. A informação também é de que o corpo dele foi sepultado no mesmo dia em que foi encontrado. Como a gente já falou, ele estava em um estágio avançado de decomposição e agora a polícia civil deve investigar o caso. Tiber, é muito triste. Volto com você. Obrigado, viu, Maria e Natália? Tiber, é muito triste. 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 Tiber, é muito triste.